Boa tarde, pessoal. Fala, vózinha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Aqui do Distrito Federal. Aqui do Distrito Federal. Eu sou a nova governadora. Eu sou a nova governadora. Eu não paguei vocês... Não paguei vocês. Porque eu não quis. Eu não estava atrás de ninguém, não. Não fiz compra. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Não fiz nada, não. Eu não fiz compra nenhuma. Então vamos repetir. Pessoal... Não, não vou repetir. Não me fala comigo, não. Vamos repetir rapidinho. Eu não vou repetir, não. Eu não vou repetir. Vózinha, por que foi que a senhora não pagou o pessoal do Distrito Federal? Do Distrito Federal. Os funcionários públicos estão sem receber até hoje. Por que a senhora não pagou eles? Eu não paguei. Eu não estava atrás de ninguém. A vózinha disse que não pagou, por que não estava devendo. Então, gente, é uma brincadeira à parte aí. A gente sabe que muitos funcionários públicos aqui do DF ainda não receberam o salário. Por que a vózinha, não sei o que foi que ela fez com o dinheiro. O dinheiro não paguei dinheiro, não. Eu não paguei dinheiro. Eu não paguei dinheiro. E cadê o dinheiro dos funcionários públicos, que nunca tinha faltado? Cadê? Não consegui. Só não tomar conhecimento? A senhora não é governadora? Não sou governadora, não. Mas a senhora era. O nome é Adelina e o senhor não sabe. Não governa ninguém. A senhora se governa? Amarrate aqui com a...